Olá, eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Zasco e Região, e vim conversar com vocês sobre as primeiras medidas que o governo eleito anunciou e que podem ter impacto sobre a nossa categoria e a nossa organização. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que não está inscrito que se inscreva, que deixe seu like e, se você gostou, compartilhe o vídeo com os colegas. Os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal assumiram com o discurso de transparência, eficiência e combate à corrupção. Houve uma polêmica com o presidente da Caixa Econômica Federal, que disse que a classe média que quisesse adquirir seu imóvel teria que fazer isso a juros de mercado, como nos demais bancos. Isso gerou uma grande polêmica nas redes sociais, na mídia em geral, e ele voltou atrás nessa declaração dizendo que não, que programa Minha Casa Minha Vida, que atende a população de baixa renda, de mais baixa renda, teria programa nos moldes que ele vem sendo desenvolvido. É importante nós ficarmos atentos que os dois presidentes desses bancos, eles vêm da Universidade de Chicago, eles vêm da Escola de Chicago, são chamados, apelidados até de Chicago Boys, que parece bem bacana para o mercado, mas para nós trabalhadores é muito preocupante, porque essa escola tem a visão de que o Estado tem que ser todo privatizado, de que as empresas públicas têm que ser entregues ao mercado e que tem que haver uma desestatização. Então, isso é muito preocupante para nós, ter dois presidentes com esse perfil em dois bancos, que servem à sociedade, que servem ao desenvolvimento do país, à geração de habitação, agricultura, que gerencia os problemas sociais, como os voltados para a área de educação e para as aposentadorias e para os benefícios da população. Então, isso é algo que a gente tem que ficar muito atento. Ambos também disseram em várias declarações que pretendem abrir o capital da Caixa, que pretendem fatiar o banco para entregar uma parte de seus ativos para o sistema financeiro. O Banco do Brasil, por exemplo, diz que vai abrir a parte de cartão de crédito, que é uma das partes mais rentáveis do banco, e isso para nós, trabalhadores, e para a sociedade não interessa. Para nós, trabalhadores, não interessa porque nós somos funcionários desses bancos, e para a sociedade não interessa porque o papel do banco público, a gente faz muitas campanhas, ele não é só para render juros para os acionistas. Ele é, sim, para ter eficiência, para ter lucro, para gerar políticas públicas para a sociedade. Outra questão que nós devemos ficar atentos e que gerou polêmica essa semana foi em relação às indicações feitas para esses bancos. Na Caixa Econômica Federal, nós tivemos militares indicados para a área de inteligência, compras e tecnologia da informação. São pessoas de fora do banco, que não conhecem o banco. E com certeza, na Caixa Econômica Federal, você tem funcionários de carreira que poderiam assumir essas funções. Outra polêmica foi a promoção do filho do general Mourão, vice-presidente da República, que saltou três degraus na carreira hierárquica, assumindo uma assessoria da vice-presidência. Isso deixou muitas pessoas indignadas, porque você tem um plano de cargo, carreira e salários no Banco do Brasil, que inclusive é negociado com o movimento sindical, que coloca os critérios para as pessoas galgarem as promoções dentro do banco. E quando você privilegia um funcionário em detrimento de outro, isso não é justo para o conjunto, porque isso vai quebrar uma organização que nós temos. Tem várias pessoas se preparando para serem promovidas, estão seguindo os critérios necessários para serem promovidas esses cargos. A gente não pode achar isso uma coisa normal. Nós temos que questionar e nos mobilizar para garantir que as carreiras sejam respeitadas, e as pessoas sejam promovidas tanto por mérito, quanto por competência técnica para a função. Aliás, a questão da meritocracia foi um debate que foi muito feito na campanha eleitoral e se dizia que esse novo governo combateria o aparelhamento do Estado, combateria a indicação de pessoas ligadas a determinados grupos e não é o que nós estamos vendo, pelo menos nas primeiras indicações as mais importantes. Outras duas indicações polêmicas foram a indicação de um amigo do presidente, de mais de 30 anos, para a inteligência e segurança da Petrobras, e o outro envolvido em suspeitas de uso de informações privilegiadas dentro da empresa. Todos os países têm um banco de fomento e desenvolvimento para desenvolver sua economia, suas áreas estratégicas, sua indústria. E no Brasil não é diferente. Nós temos o BNDES, ele tem cumprido esse papel, cumpriu esse papel em governos anteriores e nós temos que exigir do governo atual que ele continue sendo um comentador do desenvolvimento da indústria para que isso gere mais emprego e mais desenvolvimento social e econômico para o nosso país. O presidente do BNDES deu declarações de que ele e o BNDES vai trabalhar mais voltado ao mercado e aí isso não ficou muito claro para nós o que ele está pensando em relação a isso. Nós sabemos que no governo anterior o BNDES devolveu dinheiro para o Tesouro, o que é vendido como uma economia, mas para nós significa que tem menos gente investindo na indústria, tem menos empresas pegando recursos para desenvolver áreas estratégicas para a geração de emprego. E para encerrarmos, uma excelente notícia. Débora Fonseca, bancária do Banco do Brasil, candidata ao CAREF, teve no primeiro turno uma votação muito expressiva, ela concorreu com mais de 140 candidatos, teve mais de 11 mil votos, está sendo apoiada por várias entidades de todo o Brasil. Agora, do dia 25 ao dia 31, vai ter a votação do segundo turno para o CAREF. Ela vai competir com o executivo do Banco do Brasil e é muito importante que você que é bancário do Banco do Brasil vá ao CISBB do dia 25 ao dia 31, vote na Débora Fonseca. Ela é muito preparada para essa função, está muito disposta a fazer essa representação e é importantíssimo para nós trabalhadores termos um representante nosso, que tenha a nossa visão, que sinta as nossas dores, que saiba o que a gente passa no dia a dia do local de trabalho para fazer essa representação. Todas essas notícias que nós vimos juntos vai requerer de nós o mesmo empenho. É muito importante que nós nos mantenhamos mobilizados, que nós não assistamos passivamente tudo o que está ocorrendo. Nós não podemos ter uma atitude de quem torce para que o que o governo diz ou desdiz seja favorável a nós. A nossa saída é pela luta, pela organização. O nosso sindicato esse ano faz 96 anos de história. Nós temos uma história linda de conquistas, de luta por direitos dos trabalhadores e nesse momento tão difícil da história, nós temos que fortalecer essa organização, fortalecer a nossa participação, estar atento às notícias que são de verdade interessantes para nós e a qualquer momento, se precisar nos mobilizarmos, irmos para a luta, para garantir o que nós temos e não permitir que nada do que a gente conquistou ao longo da nossa história seja retirado de nós.